Estamos de volta com o programa da Comidade, eu quero mandar antes de mais nada um beijo para a nega, a excelentíssima, digníssima esposa do nosso querido Gesiel, que ele acabou de dizer aqui no meu pensamento que ela cozinha pra caramba e usa só tempero e sazon. Falar em sazon, vamos embora falar de promoção? Promoção, meu pai é um campeão. Neste mês dos pais e dos Jogos Olímpicos no Brasil, o sazon vai premiar o campeão da sua casa, o seu pai. Neste mês, pra concorrer, basta enviar uma foto criativa do paisão com um delicioso prato feito com sazon. A foto mais criativa e o prato mais bonito da semana vão ganhar uma super cesta com produtos Agenomoto e no fim do mês a gente vai escolher o prato mais bonito e criativo. A foto escolhida vai ganhar um super prêmio pro paisão. Olha só, primeiro lugar, um micro-ondas, segundo lugar, um kit ferramentas e pro terceiro lugar, uma cesta com tempero Agenomoto. Viu aí, nega? Compra logo o tempero e sazon pra poder fazer essa comida gostosa que o Gesiel tava aqui fazendo propaganda pra gente, hein? Mas eu só acredito comendo. Sazon, pode variar, pode repetir e pode misturar. Porque eu ia dizer, eu só acredito vendo, mas não é vendo, a gente só pode acreditar se for comendo, né? Comida, 11 horas e 21 minutos, a gente volta com mais esse bloco do programa da Comunidade. Vamos trazer informações lá do centro da cidade. Gente, olha só, a gente sabe que a crise tá assolando o Brasil, mas a gente tem fé que a coisa acabe logo. O Walter Frota foi às ruas do centro da capital pra conferir com os lojistas e com as pessoas que transitam e compram lá pelo centro da cidade, como é que tá essa sensação de segurança. E olha, os lojistas têm reclamado que essa sensação de segurança que os comerciantes não têm, os compradores não têm, os clientes não têm, tem diminuído as vendas, viu? Vamos acompanhar na matéria do Walter Frota, aqui na tela. Aqui vale tudo para chamar a atenção dos clientes. Mas esse movimento todo desperta o interesse negativo de outro grupo, que deixa o seu Wilson com medo. Fica, claro, né? Porque a segurança não tem segurança e a bandidagem aqui é constante. O senhor já foi assaltado ontem? Eu já, aqui já. O cara me deu um tapa, me arrancou o relógio e o cordão no pescoço. Na parada aí, tem umas 10 horas do dia. E tem mais gente se sentindo assim. Tem, a gente sempre tem que andar com certo cuidado, olhando sempre pros lados, com medo de ser assaltado. Eu fui assaltado quatro vezes no 560, em plena luz do dia aqui, meio-dia. O cara chegou, puxou o cordão dela e saiu correndo. O pessoal ficaram gritando lá na parada. Os roubos e furtos na região central da cidade têm reflexo no comércio, que tem diminuído em 14% no volume de pessoas que procuram local para comprar ou realizar outros serviços, segundo a Câmara dos Dirigentes Logistas do Amazonas. Quando, num momento de crise, nós temos um volume muito grande de assalto, as pessoas acabam fechando suas lojas mais cedo, isso é ruim, e aí todo mundo fica desacreditado em relação, puxa, não vou para o lugar tal, não vou para o lugar tal, então acaba não comprando. Nós temos feito uma parceria junto com a Secretaria de Segurança, com o secretário doutor Fontes. Cada 15 dias nós estamos reunindo, nós estamos sentando, nós estamos mostrando para ele quais são os pontos que nós temos realmente maior dificuldade, estão sendo a princípio atendidos. Dona Fábia convive com o medo e a insegurança de quem trabalha no centro. Ela conta que as vendas caíram pela metade. Eu tenho certeza que aumentou muito, assim, os clientes que vêm, já não vêm, por exemplo, fazendo serviço de celular, eles só vêm já perguntar para poder fazer o serviço outro dia que eles já têm medo de trazer o seu produto. Então isso faz com que o comércio, ele decline. É, mas segundo a Secretaria de Segurança do Estado, diz que os crimes têm diminuído no centro. No primeiro semestre do ano passado, foram 1.505 furtos e 1.215 roubos. Os assaltos reduziram em 9,7%, enquanto os furtos em 8,5%. Mas quem já passou por essa experiência traumática acredita que isso reflita nas vendas do comércio. Para a polícia, essa diminuição tem explicação no aumento do efetivo, que hoje passou para 190 policiais. Ajudou bastante, foi no policiamento a pé. Então a gente tem, todos os dias a gente tem policiamento a pé para estar junto na população, nas áreas onde ocorrem mais sinistros, para evitar e aumentar a sensação de segurança da nossa população. Em muitos pontos da área central, o perigo é constante. Basta um descuido e o crime acontece. Um dos objetos que são alvos dos bandidos, por exemplo, é o celular. As pessoas ficam nas redes sociais, em lugares isolados. E quando se dão conta, já foi. A pessoa tem que ficar ligada com o que tem ao redor, o que está acontecendo no seu entorno. Porque o indivíduo que está mal intencionado, ele vai atuar principalmente nessa pessoa que está facilitando. Ficar com o dinheiro na mão, até isso eu já vi, com o dinheiro na mão, se eu pegar, pega e sai correndo. E quem é que vai pegar? Não pega mais não. Mesmo com a diminuição no número de crimes no centro da cidade, a maioria da população ainda se sente insegura e prefere evitar passar por aqui. Eu vou comprar remédio para minha filha, de repente, hora para outra, sou suspeito a um bandido chegar, levar a micharia aqui e eu voltar para casa sem nada. Você tem medo? Muito medo, muito medo. Eu tenho mais medo de andar no centro do que numa mata, viu? Bom serviço. Eu vou comprar o celular dele. Mentira, ele não estava caçando pokémon, não. Mas o Walter Frota vacilou, infelizmente. Como vocês que estão aí em casa, às vezes, não se ligam. Porque, infelizmente, a gente não pode andar mais com o telefone por aí, no WhatsApp, andar com o telefone no ouvido, com fone de ouvido. Isso é chama ladrão. Infelizmente, é chama ladrão. O que me causa muita pena é o senhorzinho vem dizendo que ia comprar o remédio da minha filha. Isso é muita bacharia. É uma pessoa muito sem noção, um ladrão desse, né? E o coitadinho ainda diz, roubaram a minha micharia, uma michariazinha, ainda voltei para casa sem o remédio, ainda tive que voltar a pé. Só faltou dizer isso, que voltou a pé porque estava sem o dinheiro que ele tinha ido comprar um remédio. Um cabra que faz uma coisa dessa, merece perdão? Merece porque Deus falou, né? O Cristo falou para Pedro. Mas quantas vezes eu tenho que perdoar? Sete vezes? Não, Pedro. Setenta vezes sete. A gente tem que perdoar porque, infelizmente, a vida é desse jeito mesmo. A gente espera que um dia ninguém mais precise roubar. Porque todo mundo vai ser consciente e todo mundo vai viver a vida honestamente. Até que esse dia chegue, a gente tem que tomar nosso cuidado e andar no centro. Todo mundo diz, andou no centro da cidade, leva uma bolsa bem pequenininha, uma pochete, que não tem nada dentro da bolsa, só uma identidade. Está no centro da cidade, está no centro da cidade, não vai de cordão, não é hora para dar pinta. Infelizmente, não é hora para dar pinta no centro da cidade. Vai para o centro, faz a compra, faz o serviço que você quiser fazer e volta para casa bem. Agora, ir com cordão, com pulseira, relógio dourado, anéis, é pedir para ser roubado. Você viu aí que a moça disse que teve o cordão arrancado. E a pessoa não tem medo não, arranha mesmo, deixa a pessoa ferida. Infelizmente, quem rouba está ali disposto a tudo. Nunca me esqueço que o Ivan uma vez me disse, quem está num roubo, num assalto, está ali para matar ou para morrer. E eles torcem para matar, porque eles não querem morrer, né? E é por causa, sabe de quê? Eu sempre digo que esses pequenos roubos, quando acontecem, acontecem por causa do tráfico de drogas. Quando essas pessoas estão na rua roubando, elas estão querendo dinheiro rápido para sustentar o vício que elas têm por causa da droga. E é por causa dessa droga que muita gente acaba cometendo latrocínio, rouba dentro de casa, comete homicídios. Droga como essa aqui que a polícia prendeu. Uma tonelada de skunk, mais 375 quilos de cocaína. É hoje, ainda nesta edição do programa da comunidade. Sabe quanto que estava avaliada essa droga? 11 milhões e 500 mil reais. Imagina isso. Olha só a droga toda escondida. Ainda hoje, no programa da comunidade, a gente vai trazer detalhes sobre essa apreensão e a prisão de um homem, tá? São 11 horas e 28 minutos, você que está acompanhando a gente aí. Cadê a freada, Ricardinho? Tá na hora, tá na hora da dica da Marcia Lasmar, né? Vou dizer assim, tá na hora, tá na hora da dica. Você que está aí do outro lado, fica ligado que eu tenho, olha, recado daqui, olha. Que é um brinco, como dizem lá em Goiânia, é um brinco. Quando a gente arrumava coisa lá em Goiânia, ele dizia, ficou bem arrumado? Ficou, foi um brinco. A dica é de um brinco também. Eu sou manauara, amazonense mesmo, ó. Já comi jaraqui, tucumã é o que não falta lá em casa, meu chico. Tucumã, farinha amarela, peixe frito, peixe frito não, porque a gente não compra fritura. Mas fecha assado também não falta não. São 11 horas e 29 minutos. Vem aqui comigo, que eu tenho dica pra você. É dieta, é ginástica, dá-lhe ralação, né? Mas não existe milagre pra ter um corpo perfeito. Mas na guerra contra a balança, eu conheço uma dupla, olha, perfeita, show de bola. Lipomax Plus e Lipomax Shake. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Aí eu passei por um período bem difícil da minha vida e acabei engordando muito. E eu comecei a ficar desesperada, assim, sem saber o que fazer. E eu nunca fui de fazer academia, também tentei várias dietas e nada. Aí uma amiga apresentou pra mim o Lipomax. Então eu comecei tomando os comprimidos antes das refeições e fui perdendo peso sem perceber, quase 10 quilos. Então o Lipomax pra mim foi um achado. Viu só? Os comprimidos de Lipomax Plus agem no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e no funcionamento do intestino, ajudando a emagrecer. Já Lipomax Shake, este aqui, você substitui uma refeição e vê resultados em pouco tempo. Lipomax Shake é prático. Vem assim, olha, em sachê e possui leite desnatado. É só colocar na bolsa e preparar em qualquer lugar. Basta adicionar água. A linha Lipomax você encontra em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. Troca de farmácia, não troca de produto. Quando a gente fala aqui das dicas que eu sempre dou pra você aqui, eu tô falando com você sobre saúde, qualidade de vida, né? E você tá com saudade daquele nosso quadro que a gente fala que saúde, não tá não? Então bora falar de saúde? Vamos falar de qualidade de vida? Tá no ar o quadro Saúde Nota 10. E a gente tá recebendo hoje aqui nos nossos estúdios a Alice Sobral. Tudo bom, Alice? Tudo ótimo. Que é presidente da Comissão de Autismo lá da OAB. É advogada também e estudante de psicologia. Porque quem faz direito não se satisfaz só com o direito. Tem que fazer outra coisa na vida, minha gente. Porque é tanto estudo, né Alice? Que aí quando a gente acaba aquela fase de estudar, 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 a gente quer continuar estudando. É uma luta, viu, minha gente? É por isso que você encontra muito advogado com duas profissões por aí, tá? Puxando o braço pra minha sardinha, né? São 11 horas e 31 minutos. A Alice tá aqui e a gente vai conversar sobre TDAH. Exato. Não é isso? A Alice que abraçou essa causa, porque tem um filho de 7 anos que tem TDAH, não é isso, Alice? E também é presidente da Âncora, não é isso? É, eu faço parte do Âncora. Faz parte do grupo de apoio, né? Diretora técnica do Âncora Jurídica, né? Diretora técnica jurídica. Já pegaram logo a Alice pra fazer assessoria jurídica lá no Âncora, né? Tudo bem, Alice? Tudo ótimo. Eu sou presidente da Comissão das Pessoas com Autismo da OAB, né? Que foi onde surgiu esse movimento, né? Essa Comissão do Autismo. Por que que... Aí você pode perguntar por que que a Comissão do Autismo, ela está falando sobre TDAH? Porque muitas vezes a pessoa que possui o autismo, o transtorno do espectro do autismo, ela também tem uma comorbidade que pode ser o TDAH, que é o Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade. Como é que você identifica o TDAH? Bem, existem várias características para que você possa assimilar, conhecer o que é ser uma pessoa com TDAH, né? E o primeiro aspecto é que esse transtorno, ele aparece desde a infância. Então, se você é um adulto hiperativo, que não se concentra, distraído ou hiperativo, você tem que buscar na sua vida pregressa, na sua infância, exatamente essas características. Quais são? Eu vou dar as principais características. A impulsividade, a hiperatividade e a desatenção, né? Quando que a gente começa a perceber essas características? Na fase da escola, né? Porque toda criança, quando é bebezinho, começa a engatinhar, andar, ela realmente quer descobrir o mundo. E quando você percebe que aos seis, sete anos ela vai para a escola e tem que se alfabetizar, tem que começar a ler, a escrever, ficar sentada... Ficar quietinha ali, né? É, porque é uma condição você ter que estar sentado numa cadeira... Se concentrar na aula da professora. Exatamente, né? Tanto é que quando o meu filho foi para a escola, e isso não foi com seis, sete anos, foi com um ano e meio, depois de quarenta dias na creche, a psicóloga me chamou e falou assim, olha, nós já passamos quarenta dias, as crianças já começaram a se adaptar, né? Os ânimos vão se acalmando e o seu filho continua muito acelerado. O grau de excitação dele está muito exacerbado. Essa frase eu não esqueço nunca, o grau de excitação está exacerbado. É o plus do plus, né? É. Porque excitação já é muito, né? Você já está assim e exacerbado é o plus do plus, realmente. Tanto é que tinha um móvel na sala e a psicóloga dizia, Pedro não sobe. Ele olhava, dava aquele risinho de canto com um ano e meio e subia. Quando ela via, ele estava no topo do móvel. Meu Deus do céu. Era um modulado pregado na parede? Era. Graças a Deus. Porque a gente já pensa logo assim, vai virar em cima do menino, né? Exato. Mas graças a Deus que não virou. Não virou. E aí, a partir daí, ela me deu esse sinal, né? Porque em casa a gente já percebia e eu, mãe de primeira viagem, pensava, é normal? Isso não é normal? E comecei essa Via Cruzes para ter um diagnóstico para o meu filho, né? Aqui em Manaus eu não consegui, infelizmente, esse diagnóstico e tive que ir a outros estados do país para poder conseguir. Você fala isso, eu acho impressionante que eu tenho uma amiga, né? Uma amiga que agora é mãe azul, eu acho que é essa a expressão, ela é mãe de um autista e ela agora é mãe azul. E ela, o filhinho dela já tinha três anos e ainda não falava. E ela começou essa peregrinação e ela chamou atenção para uma coisa muito importante. Ela disse, hoje em dia os médicos estão tão preocupados com processos que para eles fecharem um diagnóstico de problemas como esse, que é muito problema de comportamental, como você falou. Um problema comportamental, mais do que um raio-x, uma ressonância que já identifica qual é a patologia do paciente e aí já dá para fazer um tratamento, que os médicos demoram realmente muito e atrasa esse momento de conhecimento da criança. Esse momento que você tem que logo achar um jeito de educar e ensinar essa criança para que ela não perca esses primeiros anos da vida dela, né? Isso que você falou é bastante importante, porque às vezes os pais esperam muito, né? Os pediatras, eles deveriam se qualificar melhor para que eles auxiliassem os pais nesse diagnóstico. É claro que não é o pediatra que vai dar esse diagnóstico, né? E como você disse, não são exames clínicos que vão dar um diagnóstico, principalmente no caso de autismo e do TDAH. É exatamente comportamental, é o histórico da família, né? No caso do TDAH, você pode até buscar informações da vida dos pais, porque normalmente o filho que é TDAH, o pai também tem o TDAH, né? Às vezes o adulto vai levar a criança para o médico para pegar um diagnóstico e o médico pergunta das características. E o pai fala, mas eu também era assim quando era criança. Então você também é TDAH. E o pai passou por uma série de dificuldades durante toda a sua vida e agora, depois de adulto, que ele percebe que também é TDAH e só foi descobrir porque foi buscar para o filho. Agora imagina o que são esses pais, esses adultos de hoje, que antigamente era muito difícil, a mãe já achava que era irresponsável, não se conversava sobre isso dentro de casa. As mães e os pais de antigamente só achavam que doença é aquela doença que dói, é aquela doença que deforma. E quando os filhos ficavam desatentos numa situação como essa, todo mundo achava que ele estava sendo irresponsável. Pensando em tudo isso, conversando tudo isso, dando essa prévia para a gente aqui, a Alice Sobral vai trazer, amanhã vai estar participando, né? De um super evento que vai constituir de palestras sobre o TDAH. Então o que vai acontecer? É um evento aberto ao público, isso é extremamente importante que se diga, né? É, Alice, é um evento aberto ao público, começa às duas horas da tarde e as inscrições começam uma hora. Quem for lá vai se deparar com o quê? Quem são os palestrantes? Nós temos dois palestrantes que foram convidados, né, para vir para cá. O que as pessoas vão encontrar lá? Às vezes as pessoas confundem muito pensando que na OAB você só vai tratar de assuntos relacionados ao direito, assuntos jurídicos, né? Em verdade, e isso eu tenho que agradecer muito ao nosso presidente, doutor Schoi, né? Marco Aurélio Schoi. E dar parabéns a todos os advogados, porque hoje é o nosso dia. Hoje é o dia do advogado! Parabéns ao mais novo advogado da redação, Jefferson Muniz. Parabéns. Então as pessoas confundem muito pensando que todas as palestras são voltadas ao incoço jurídico. Em verdade, esse papel social da OAB é muito bem representado. O nosso presidente nos dá muito apoio a respeito disso. Nós fazemos várias palestras a respeito do autismo. É um grande sucesso, né, as nossas palestras da OAB. E essa não poderia ficar de fora, né? O TDAH é um transtorno muito sério e que as pessoas precisam conhecer. E me perguntam, só advogado pode ir a essa palestra negativo? Todas as pessoas podem ir. Engenheiro, matemático, professor de educação física, donas de casa, né, famílias. Porque esse transtorno afeta toda a sociedade. Então se você não tem ninguém na família que tem o TDAH, você tem alguém em torno da sua grande família, nos seus vizinhos, na escola. Porque é importante a criança conhecer o colega que tem o TDAH, primeiro, para que ele não sofra bullying. Porque existe muito isso da questão do bullying. E a pessoa fica com a autoestima lá embaixo. E isso pode desencadear outros transtornos, depressão, a pessoa ir precocemente para os caminhos da droga, porque não tiveram esse apoio. Essa conscientização que nós precisamos ter de que a criança não é mal educada. De que a criança não é preguiçosa. Ele não consegue atingir uma nota na escola, um coeficiente elevado. Porque o grau de compreensão e de maturação sobre aquele assunto é diferente das pessoas típicas. Então essa compreensão que ainda não existe. E nós precisamos dessa compreensão. São 430 vagas. A sede da OAB fica ali na Paraíba, um pouquinho antes do supermercado DB. A gente vai falar o ponto de referência, porque é esse o ponto de referência. Um pouquinho antes. E é impressionante como a OAB é uma instituição que é social. É uma instituição que participa da sociedade, que instrui, que informa a sociedade, que está ali para esclarecer problemas. E essas várias comissões que estão instituídas dentro da OAB estão também para isso. Para poder agregar informações à sociedade. Além de toda essa participação que a OAB já tem no Poder Judiciário. Porque se não fosse advogado, a justiça não existiria. É importante que se diga que o juiz vai julgar que processo. Se não tiver o mediador lá, para poder brigar pelas causas. O promotor público vai oferecer denúncia. Como é que vai atender ao preceito constitucional? Da ampla defesa do contraditório. Se não tiver o advogado para ajudar o cliente a fazer essa ampla defesa, esse contraditório. Então a OAB é extremamente importante por causa disso. Então são 430 pessoas. O horário de chegada é a partir de 1h da tarde, às 13h. A palestra começa às 2h da tarde. Uma outra informação importante é que os acadêmicos de psicologia também contam com 10h. Todos os acadêmicos. Qualquer pessoa, pedagogia, psicologia, qualquer pessoa que for lá. Ao final da palestra nós vamos distribuir os certificados. E qualquer pessoa que faça qualquer tipo de faculdade vai receber essas 10h de atividade complementar. Quem são os palestrantes? Bem, nós vamos contar com o doutor Eduardo Norato. Ele é psicólogo e doutor em saúde da mulher e da criança. Que vai explicar exatamente quais são os critérios de diagnóstico do TDAH. A forma de tratamento, medicação. E a professora especialista em múltiplas deficiências. Que é a professora Denise Teperini. Que foi a fundadora, criadora da mediação, do mediador empírico. Que é um curso que se faz aqui. E a lei de inclusão hoje, ela exige esse profissional. Apesar de não ter esse nome. Então ela vai ser a nossa palestrante. Vai fazer uma dinâmica muito legal com a plateia. E a gente vai fazer também 3 entrevistas. Nós vamos entrevistar a professora Missiane. Que é uma professora de ensino fundamental. Que é importante ouvir o outro lado. É importante ouvir a escola. Vamos ouvir um adulto TDAH. E vamos ouvir uma irmã de uma criança TDAH. Então nós vamos abraçar todas essas áreas. Para que todas as pessoas que lá estiverem. Perceberem em sociedade. Em todos os aspectos. O que é ser TDAH. E de que forma nós temos que tratar esse assunto. E agora, já pensou. Você é adulto. A pessoa acha que... O Ivan estava dizendo que eu sou TDAH. O Ivan me deu um diagnóstico aqui. Que eu sou TDAH. E ela disse ali, a gente conversando ali. Que o TDAH presta atenção em várias coisas simultaneamente. E aí a coisa reverteu contra o Ivan. Porque daí eu descobri que na realidade o TDAH é ele. A gente estava aqui nos bastidores conversando. E ela estava lá. Ele não é TDAH? Não, não precisa dizer não. Porque ela é profissional. Está estudando psicologia. E ela não pode dizer isso. Mas eu posso. Porque eu não tenho nada ali. Não compromisso com nada. Eu vou dizer... Ele presta atenção no que a gente está falando. Presta atenção na TDAH. Presta atenção no que o Cristiano Loureiro, que está lá na frente conversando com o Gesiel, está dizendo para o Gesiel. Então, nada de conversar segredinho aí no suíte, minha gente. Porque o Ivan está ouvindo. Eu sinto muito dizer isso para vocês. E isso, sinceramente, assim, claro que ele não é TDAH, mas ele tem essa habilidade de realmente fazer isso. Aí ele fala comigo no ponto. Eu estou falando aqui no programa. Ele diz, você não está prestando atenção no que eu estou? Eu estou prestando, Ivan, mas eu não sei fazer isso que você faz ainda. É uma luta. Mas isso que você diz é bastante importante. Habilidoso com isso. Porque, às vezes, a pessoa tem um conhecimento errôneo sobre o assunto e acha, eu tenho TDAH, fulano tem TDAH. E aí começa a diagnosticar todo mundo. E, em verdade, você tem que ir para o profissional, uma equipe multidisciplinar, você tem que ir para o profissional para que ele possa realmente analisar a sua vida pregressa, o seu histórico, o histórico da sua família, para que realmente exista um diagnóstico. Por quê? Porque, além das terapias, que são diversas terapias, você também, dependendo do grau do TDAH, você talvez tenha que ter um remédio, uma medicação. E é tarja preta. Não é uma medicação, não é remédio para dor de cabeça. Então, é uma situação muito interessante, muito importante ir a profissionais sérios que conheçam do assunto, porque hoje, infelizmente, qualquer pessoa é TDAH, qualquer pessoa tem autismo, então nós temos que ir a profissionais muito sérios. Agora, com relação a você e ao Ivan, eu só tenho certeza de uma coisa. Eu não sou TDAH, porque eu quase fiquei louca ali, nos bastidores, ouvindo como vocês funcionam, e eu fiquei tonta. Falei, nossa, será que eu vou conseguir dar tonta? É, fantástico. Ele é impressionante. Ele é uma habilidade que... São altas habilidades. Ele tem, realmente. Eu não sei quais são as minhas habilidades, não. Estou tentando descobrir ainda, até hoje, no alto dos meus 30 e poucos anos, mais para lá do que para cá, né? Mas ele é muito habilidoso, realmente. Alice, reforça o convite, diz direitinho quantas pessoas, quantas vagas são. Eu acho que é a capacidade máxima, né, do auditório. Muita gente está questionando no WhatsApp, perguntando como é que faz para ver, com dúvidas, né? Às vezes o filho em casa já apresentava essa desconcentração, né? E acaba que a mãe, sem saber o que fazer, não sabia direito ali como conduzir o filho, achava que o filho estava desatento porque queria, porque era preguiçoso. Não é nada disso. Antes da gente achar que um menino é preguiçoso, que uma criança é preguiçosa, a gente tem que ver, realmente, como é que é esse comportamento, se esse comportamento não precisa de um tratamento e não de um puxão de orelha, né? São 11 horas e 45 minutos. Diz de novo aí qual é o horário, onde vai ser, que vai ser lá na UAB, mas pode falar o endereço. Ok. Bem, a UAB fica na Rua Paraíba 2000. É realmente, como ela falou, ao lado do DB. Se por acaso nós esperamos que lote não tiver estacionamento na UAB, você pode estacionar no DB. Já estou fazendo uma propaganda aqui no DB. Não tem problema, não. Mas a nossa ideia realmente é a informação, é fazer com que as pessoas tenham esse conhecimento, porque vai ser muito importante para toda a sociedade, não só para a família, mas para toda a sociedade. A partir das 13 horas nós estaremos lá, fazendo as inscrições que são gratuitas. A pessoa sai de lá com o certificado das 10 horas de atividade complementar, o que ajuda muito e vocês vão se deliciar com inúmeras palestras e nós vamos ter uma surpresa no evento, que só vai ser dito para quem estiver lá presente. Ah, eu acho... Convida a todos. Tem alguém assim... Ah, a Patrícia Teixeira, que está assistindo a entrevista, acabou de dizer também que a esposa do Ivoninho disse que ele realmente é FDDH. Pronto, a esposa disse... Já está fechado o diagnóstico. Olha, eu não quero nem uma mensagem do Robson Teixeira aqui, hein? Eu vou logo avisando que é do meu marido. Muito obrigada a todo mundo que mandou uma mensagem pelo WhatsApp, muito obrigada a todo mundo que sempre participa do programa pelas nossas redes sociais, pelo nosso WhatsApp, pelos nossos telefones. Telefone para contato é o 9... Diz aí para mim, diretor, quando estou chegando. 9977. 99977. 6869. 6869. É o teu número, Elis? Pronto, era só perguntar para ela. Está aí na tela, minha gente. A gente pode entrar em contato para obter mais informações, outras informações. A gente vai para um rápido intervalo. Muito obrigada, viu, Anitta? Eu que agradeço. A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouco. Não sai daí não, hein? Eu vou te bater. Eu vou te bater. A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouco. Eu vou te bater. Eu vou te bater. Obrigado.